e como é mãe faz o que os ônibus aí como é que faz tem que baixar o vídeo manda esses cabelos para lá bota a mão para fora aí faz assim ó e fala galera kamikaze danara rivotril também pegamos um tranço meio doido eixi marinha e agora eu tô na dúvida era melhor ter ido por onde hein diga aí lá olô é o que foi na dúvida agora putz e vai lá pai falar e pode ir eu eu vou tirando foto da da pista e aí a pista bonita não deixou nem a pista se maquiar por eita mãe o negócio aqui tá complicou em velho e é mas é melhor do que dar aquele rolezão todo e quando a gente quer mais tarde não vai dar assim deus te oiças e eu vou até desligar o farol do carro calma gente que eu falo já com vocês e eles entraram no vídeo agora querendo saber qual é o papo vou passar o papo reto para vocês mas já e falar aqui da da lente do farol né que eu vou ter que mexer hoje é quinta-feira vídeos passados eu falei com você vídeo passado eu falei com vocês que vai ter um lero e tal e eu vou fazer isso com vocês e pegamos um trânsito doido vou desligar aqui o xenon pronto o papo é esse vou desligar o xenon porque que eu vou desligar o xenon gente seguinte para quem não sabe nos vídeos passados eu recuperei o bloco e do bloco do carro do farol do bloco óptico o farol baixo do alde para quem tá leigo aí não tá entendendo o que eu falo e por incrível que pareça tem uma galera que não eu falo bloco o povo acha que é bloco de carnaval então assim farol baixo do alde bloco óptico aquele olhinho de peixe gente aquele vidro não é ele o responsável pela luminosidade ele apenas reverte a situação ele tira uma coisa de ponta cabeça e deixa aquilo ali normal certo ele é um conversor quando você tira o bloco que bota o farol o farol fica todo louco quando você coloca o olhozinho o farol fica todo retinho bem vamos lá seguinte o bloco do alde parte cromada não é 100 por cento cromada ele é um cromadinho sujo fraco ele é um cromadinho fraco então assim aquilo ali não passa não passa a luminosidade como deveria ser como o farol alto por exemplo o farol alto do alde o bloco do farol alto do alde ele é bem cromadinho então assim se eu tacar a mão aqui no farol alto ele vai refletir gostoso lá a luz certo a ruivinha me lembrei de elizabeth aí já o baixo não tem esse poder de cromo de cromo ele é um cromadinho fuleiro todo alde é assim mano o preto o alde preto pra quem não sabe eu tive um a3 preto 2002 2002 2003 mano que carro velho mas infelizmente não sabia que eu ia passar por esse processo que eu tô passando hoje e acabei me empolgando ao invés de investir no carro pra melhorar o carro acabei vendendo do jeito quer dizer trocando do jeito que ele estava me desesperei atrás de moto sou louco pro moto todo mundo sabe e acabei vazando o bichão pra frente agora era uma máquina mano faltava detalhezinho de motor umas besteirinhas naquele carro ali pra fazer mas enfim não se compara isso aqui isso aqui infelizmente tem uma uma gambi louca aqui ó forro de porta enfim tem uns detalhes no carro que acaba deixando a gente triste mas isso não quer dizer que esse carro seja ruim esse carro é muito bom no motor o motor desse carro já foi feito é bem novinho não fuma entendeu acredito que esse carro não esteja no ponto esse carro tá fora de ponto já foi trocado correia de correia dentada né acredito que bomba d'água não sei não sei já peguei assim e aí geralmente noventa e nove por cento desses áudis quando se faz essa troca a galera não consegue colocar esse carro no ponto aí o carrinho fica fraco o bichinho cento e vinte e oito cavalo ele fica com oitenta acredito fica fraco mesmo fica de você meter os pés e sair do canto esse aqui não tá bem assim mas dependendo da ladeira aqui ele dá uma uma dormida é meu querido vá é nada isso e isso meu velho isso aí muito bem você faça desse jeito que dá cê tá tão vendo aí né agora o flagra ao vivo flagra ao vivo aí ó o que é que pode acontecer com um danado desse você enrola para a direita rápido para livrar alguma coisa pronto se dando por cima dele é meu velho é tenso e os motoquinhos estão ficando muito doido bem enfim resolvi passar a película cromada no projetor rapaz seguinte tô falando seguinte demais porque realmente eu tô sem entender o porque é que ele não não ficou como era para ficar vamos lá existe uma partezinha que fecha assim o farol que eu coloquei a película nele também eu tô achando que tá acontecendo algum algum chabu ali e não tá refletindo bem seguinte tô pensando em outra coisa falando o seguinte demais essa partezinha cromada eu tô com vontade de deletar ela abrir de novo o farol tô indo na liga agora quando eu chegar em casa eu tô com vontade já de começar esse esse conteúdo para vocês retirar de novo retirar essa peça e tentar colocar é o tentar ligar o farol com ele fora né e ver o que que vai rolar o foco sabe se melhorar o foca eu já vou saber que foi aquela pecinha que não era para eu ter colocado a parte cromada nela beleza aí eu vou saber mas se não melhorar aí eu vou ter que tirar todo aí vai ser um cu de caneca viu porque eu vou ter que tirar tudo de novo gente pelo amor é um trabalho velho na moral é um trabalho só faz quem tem coragem vou ter que retirar tudo de novo vou ter que tirar as películas e o meu medo de retirar as películas é da parte cromada vim também vocês entenderam na hora que eu tá arrancar a película vim a parte cromada arrancar a parte cromada aí eu não tô pegando uma besteira grande diga aí porque aí de todo jeito agora eu vou ter que ficar com a com a película eu vou ter que tirar e colocar ela de novo então o risco que eu corro é esse de retirar e arrancar o cromado se eu retirar e arrancar o cromado eu vou ter que recolocar a película sendo que dessa vez eu vou ter que recolocar essa película de quadradinho em quadradinho eu vou ter que tá fazendo os quadradinhos e vou ter que tá preenchendo é a única forma porque aqueles engilhados que fica aquilo ali também atrapalha os faróis de neblina gente os faróis de neblina você não tem noção não eles estão clareando de um jeito que sinceramente só os de neblina já resolve a parada só pra vocês terem noção vou ligar o xenon novo aqui porque vai que alguém não me veja só os de neblina já resolve se eu for andar com os de neblina eu já consigo enxergar muito bem será que eu poderia entrar aqui? não entrar aqui eu vou poder eu tenho que ir lá por baixo aí tá certo só os de neblina já resolve a parada toda mano eita iji pronto agora eu vi mesmo e agora como é que eu vou fazer? pronto como é que eu vou fazer o retorno aqui gente? como é que eu vou lá para a liga agora? me diga aí como é que eu vou fazer? é brincadeira é um negócio desse eu não tô acreditando nisso não rapaz espera aí deixa eu ver se eu consigo fazer uma maracutaia aqui vixi nunca entrei nessas quebradas vamos entrar agora já cortei até o assunto que eu tava falando aqui pronto gente que vocês vão me dar aí só um só um momentinho aí de silêncio para eu tentar aqui a quebrada aqui é pesada não dá para e aí como é que eu passo aqui agora? galera parece que é doida né? bota as coisas assim sem não tem noção das coisas de espaço de nada eita eita moleque sabeirinho real aí passa afogado eita porra é mãe aqui vai dar bode para gente tem como não tá vendo carro baixo aí o problema qual é? como é que eu vou passar aqui agora? é é único jeito pronto passei agora o bom se tiver fechado aqui também se tiver fechado aqui também como é que faz? eu não acredito nisso não olha só mãe a merda olha só gente eu não acredito nisso meu deus do céu mano como é que pode um negócio desse eles vêm parar no mesmo canto isso é uma sacanagem velho prefeitura de natal ei natal você tá de parabéns viu perdita as coisas do nada ninguém fica sabendo de bolhufas nenhuma só da viagem perdida mano não putz que negócio sem futuro tem encabimento isso não é fatão fazendo besteira olha só o velho é outro rolê sabe? outro rolezão mas vai dar certo aqui pois é galera não sei nem o que de nada eu tava falando mais me desorientei sim do projetor pois é projetor eu vou fazer tudo novamente se der errado eu vou ter que ser obrigado a fazer mesmo de toda forma eu tenho que fazer não tem pra onde correr não mas eu acredito que dessa vez ele vai ficar bom tem que ficar bom e vou aproveitar e ir nos neblinas vou no neblina e tá com frio mãe? vou no neblina e tiro a a parte que ficou aparecendo o azul sabe? da tinta e ficou uma parte no cromado na parte cromada ficou uma bichinha uma partezinha azul aparecendo aí a luminosidade do xenon bate nele bate nele e dá esse esse retentor ninho xixi mano, fazendo um barulho da porra nessa roda da frente isso no mínimo já foi eu que dei uma cacetada em algum buraco e deu B.O. bichona aí ó então é isso pai, vamos chegar na liga agora e já já vamos bater um papo com vocês aí do que foi que rolou lá e tal se tiver rolado coisa negativa eu não vou encher muito pra vocês aqui não vou falar por alto e trocar o assunto até porque ninguém merece né só entra num canal pra ver coisa boa e pensa que não é notícia é bizarra é melhor nem trocar ideia showzinho? eu tô com medo de arriscar aí por ali o cano, quer ver? disse vou tirar esse cano desse carro dá certo não, eu tô só detonando ele carro baixo, o cano fica pra trás só levando lenhada só levando lenhada podia entrar naquela, mas eu vou entrar nessa aqui 700 anos que eu tô morando em Natal e eu ainda não consigo andar em Natal velho tô ando perdido é brincadeira? é mole? um negócio desse? casarão da porra tá? pega é nessa? é não na outra se bem que a gente podia deixar o carro por aqui já né pra não dar BO já estamos na liga já isso mesmo não pode estacionar aqui garagem aqui também ixi Maria essa daqui não quer que estaciona nem na nem na porta nem na porta ter não tem o problema é que a planta aqui não vai deixar a gente ficar aqui muito, muito juntinho sabe? não não fala não fala comigo não mãe eu tô vendo também tô vendo não não dê atenção aqui não que dá errado vão ter que ficar aqui mesmo certo não tá mas é o canto que tem ali eu não vou meter a bicha não então é nóis que heróis vamos embora agora